Enquanto você espera o auxílio emergencial, o bloco social volta e deixa você por dentro. Tiaguinho lamenta uma grande perda em sua família durante a quarentena. Já já te conto. O coronavírus chegou à casa da atriz, da musa Juliana Paz, e ela se desesperou. Também tem Márcia Sensitiva e suas previsões sobre o futuro do presidente Jair Bolsonaro. Tem elas Lilian Cabral e Cristiane Torlone. Tem Gabi Gou e um bafão. Tem mais ele e JA recebendo apoio. De quem? De quem importa. Também tem Neymar. Como assim? O que é que tá acontecendo? Teve bafão essa semana do garotinho. Tem mais Gugu e seu novelão. Tem mais um capítulo sim, senhor. Olha só, tem o tanquinho do Zezé, tem a cabeleira do Caetano e tem o sorriso da Joelma no TBT, bloco social. Então, curte já o vídeo, aperta no sininho, se inscreve no canal, faz o que você quiser, mas dá aquela força que é super importante. Fala, galera. Antes de tudo, deixa eu te pedir, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal. É mega importante. Como é importante Angélica, que não vai ter mais programa estreando em 2020 na Globo. O futuro da Loura também no Plim Plim é incerto. Por quê? Pela primeira vez desde 1996, quando chegou a Globo, Angélica tem um contrato por temporada que vence em dezembro. Como assim? Angélica tinha tudo para estrear seu novo programa, bem simples. Vale lembrar que o último dela foi em abril de 2018, Estrelas. Mas agora a Globo não quer estrear nenhum programa novo em 2020. Para o Plim Plim, esse é um ano perdido. Ela pode sim ser a primeira dama do Brasil? O que é que você acha? Deixa seu comentário. Já na Record, o canal do Bispo, o assunto é outro. Como assim? É rever todos os contratos. Por exemplo, Xuxa Meneghel tem seu contrato encerrado em dezembro de 2020. A Record quer saber se vai diminuir, se vai demitir, se não vai renovar. Isso vai acontecer também com outros apresentadores, outros super salários do canal do Bispo. A gente até já informou aqui no bloco social que a Record entrou com uma ação na Justiça de São Paulo, pedindo um tempo, pedindo moratória para pagar suas dívidas trabalhistas. A Record tem uma dívida bem alta, 3 milhões de reais com uma ex-funcionária. E aí também tem perdido muitos anunciantes, segundo a própria emissora, por conta dessa quarentena, por conta do coronavírus. E aí, a Record deve demitir alguém? Deve mandar para casa? Quem você acha que deve sair da Record? Curte e comenta. Hum, vamos para nossas rapidinhas só com notícias sérias. Polícia Federal de Minas Gerais conclui segundo inquérito e diz que Adélio Bispo agiu sozinho. Neymar fez festão em casa com muitas, mas muitas meninas e muita gente comentou. Como assim, craque? Na quarentena, sua ex, Bruna Marquezine, diz que sofria de distúrbios alimentares. Com esse corpão assim, hein? Já Alexandre Garcia e Juliane Morrone não devem ser convidados jamais para a mesma festa. Deu treta? Vamos para a nossa High School, nossa Universidade da TV com Lilian Cabral e Cristiane Torlone. Criselda e Tereza Cristina bombando em fim de estampa. Maior audiência da TV durante a quarentena. Nota 10. Já a nossa nota 0 vai para o craque, ídolo do Flamengo, ídolo de toda uma geração, o Gabigol. Que, poxa, está fazendo festas, muitas festas. Durante a quarentena, os vizinhos estão reclamando. O Gabigol, assim não pode, assim não dá. Já o cantor Tiaguinho. Esse rapaz emocionou muita gente. Ele deixou fãs e seguidores com lágrimas nos olhos ao postar nas redes sociais uma foto com sua avó Glória, já falecida. Segundo ele, hoje tem festa no céu, saudades de vó Glória. A senhora faria 87 anos. Um dia a gente vai se encontrar de novo e seremos felizes para sempre. Vejo essa foto e consigo sentir o cheiro de pão e ouvir as vozes de Chitãozinho e Chororó. Te amo. Que saudades desse tempo. Beijo de toda a nossa família até o outono. Bom, o Tiaguinho continua esse rapaz admirado por muita gente. Muita gente adora esse cantor, principalmente a Turma do Pagode. Ele continua separado da Fernanda de Souza. E aí tem deixado muita gente triste. Será que você acha que um dia eles voltam? Sim ou não? Já no nosso novelão, Herança do Gugu, a história e as tretas continuam, mas as filhas do Gugu foram desautorizadas a contratar advogados para saber da herança. Agora tem que perguntar a tia mesmo, segundo a Justiça. O cantor J.A. que deixou a música gospel continua bombando na web. Ele falou sobre o apoio que a mãe vem dando nesse novo processo, nessa nova orientação em sua carreira. Segundo ele, a mãe tomou todas as decisões quando pôde. E agora ela está apoiando ele em tudo o que ele faz. Aí é amor de mãe de verdade. Já ela, Márcia Sensitiva, uma das mais famosas, sensitivas e videntes do Brasil, continua fazendo suas previsões sobre o futuro do governo Jair Bolsonaro. Olha, em dezembro de 2019, ela afirmou que o presidente Jair Bolsonaro iria cair e que a queda do presidente viria a partir de meados junho ou julho de 2020. Será que isso vai acontecer? Sim ou não? Está chegando a hora. Será que a Márcia vai acertar? Será que a Márcia vai errar? Muita gente em nossos vídeos diz que sim. Muita gente diz que não. Mais uma vez, eu quero saber a sua opinião. Márcia diz que virão à tona algumas informações do Rio e sobre a Amazônia, que o mundo não gostará de como o Bolsonaro toca a Amazônia. Qual a sua ideia? Qual o seu comentário? Curte e comenta que eu quero saber. Hum, no Brasil tem tudo. Olha a bomba. Depois de feijões mágicos, agora temos um batom que emagrece. Como assim? Segundo o Léo Dias, o batom vendido pela empresária da ex-apresentadora da Record News, Viviane Salvetti, estaria sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Tudo porque o produto promete ajudar na redução de gordura e perda de peso. Segundo a notícia do Léo Dias, a investigação começou após um consumidor fazer uma denúncia e um inquérito foi instaurado. Como assim? A Viviane vende produtos, um batom. A mulher passa lá nela e emagrece. Será que isso acontece mesmo? Sim ou não? A gente vai apurar esse caso e a gente traz aqui, mas eu quero saber de você. Será que tem condições de uma mulher usar um batom e emagrecer, ficar mais bonita? Curte e comenta que eu quero saber. Hum, hoje é dia de TBT aqui no Bloco Social. Você sabe quem é essa dupla? Não é de apaixonar? Bruno e Marrone. Olha só o tanquinho do Zezé em Confissões. Dizem que encantou muita gente nos anos 90. Hum, muita gente babou pelo Zezé. E olha a cabeleira do Caetano Veloso lá na década de 1960, 70. Quantas mulheres não babavam por ele. Você faria o mesmo hoje em dia? Olha só esse sorriso, sorisão da Joelma que ganhou o Brasil ao lado do seu amor, Chimbinha. Olha só que silhueta. Hum, gostosa. Tem mais um? Tem mais um cabelão. Dessa vez da Regina Cazé lá nos longículos 1980 na TV Pirata, na TV Globo. Será que esse cabelo faria sucesso à Latina Turner hoje no Brasil? Sim ou não? Hum, agora o assunto é sério. A atriz Juliana Paz deu uma entrevista ao colunista Léo Dias e deixou muita gente assustada com o futuro do Brasil. Juliana Paz está muito temerosa com esse período em que nosso país e o mundo está tentando controlar o coronavírus. E o exemplo dela veio de casa. Sua mãe, que tem 66 anos, testou positivo para a doença e está em tratamento. Segundo Juliana Paz, a mãe não tinha falta de ar, não tinha gripe, ela só tinha dor de cabeça e uma forte diarreia. Levada ao hospital, a atriz pediu que fizesse o teste do coronavírus e deu positivo. Juliana Paz, então, ficou muito apreensiva porque a mãe não tinha qualquer sintoma e agora a atriz se diz preocupada com o Brasil, preocupada com o mundo. Como assim? A sua mãe, a mãe de uma atriz, alguém que tem hospital, alguém que tem dinheiro, está passando por uma situação difícil? E como será a vida? Como será a vida de brasileiros que estão na periferia, que estão nas comunidades? Juliana diz que sofre muito por pensar como será o futuro do Brasil, já que muita gente não acredita. E você? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, se inscreve no canal, por favor, aperta no sininho, que todo dia tem vídeo novo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau!